E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, vamos falar de jogos antigos E temos um jogo bem legal para falar aqui hoje Mas antes de qualquer coisa, se você gostar desse vídeo Dá aquela curtida nele, compartilha com seus amigos WhatsApp, os grupos do Facebook e outras redes sociais que você preferir usar Também, se você não for assinante, assina o canal Clica no sininho para receber as notificações de quando saírem vídeos novos aqui no canal Beleza? Seguindo aquela série que a gente começou anteriormente de jogos de RPG mais antigos Vamos falar de um combo hoje, de dois jogos Primeiramente, o Senhor dos Anéis RPG E esse aqui que é mais antigo ainda O Senhor dos Anéis Jogo de Aventura É interessante porque sempre havendo RPG Foi publicado algum jogo no cenário de O Senhor dos Anéis Seja antes, até mais antigo Com o Roly Master Se chama Roly Master Que saiu o Middle Earth Roly Play Game Que é o famoso Merp Que não era um jogo lá muito simples assim, mecanicamente Mas que é muito querido até hoje É um jogo bem legal e cheio de nuances Infelizmente a gente não vai poder falar desse jogo hoje aqui Porque eu não tenho mais o livro que dele, o básico dele Mas podemos falar desse aqui Que foi publicado aqui no Brasil Vejam só vocês Em 1995 Pela editora Ediouro Esse jogo aqui O Senhor dos Anéis Jogo de Aventuras Ele é um sistema É um livro de RPG muito simples Basicamente Eu estou lendo nem se aqui é o básico Que é uma aventura O básico é esse aqui Peguei até o livro errado aqui O básico é este aqui O jogo de aventura As diretrizes Certo? Sumário aqui na porta-capa É interessante esse jogo Porque Ele é muito simples As regras dele são bem básicas É tipo aquela coisa que você já pega para ler e vai jogando Mas Ainda assim Ele é meio enrolado Se for ler a descrição das coisas dele Ele é meio enrolado Basicamente aqui você tem os atributos Você compra os valores de habilidades Pega um D6, rola E compara com a dificuldade Do teste Basicamente isso Que são Se não me falha a memória Você rola Dois de seis E compara o resultado É muito É um jogo muito simples Assim De jogar E foi publicado Até Assim Aqui no Brasil Tanto esse livro básico Diretrizes Ele é muito pequenininho Ele é bem curtinho mesmo São 32 páginas só Ele tem Ele explica bem Explicadinho Como é o jogo A sequência do jogo E foram lançados aqui também No país Mais duas aventuras Essa que eu mostrei para vocês agora É uma mãe Você chega cedo E o mais escuro Que é a escuridão Certo Uma mãe Você chega cedo É uma aventura Bem básica Em toda história Bem simples Basicamente É com hobbits E O mais escuro Que a escuridão É um livro Que na realidade São duas aventuras O mais escuro Que a escuridão Que é uma aventura Simples Também introdutória E Homens maus Cheios de gatunagem Que também É uma aventura Bem simples Você vai passar aqui As imagenzinhas Das aventuras Dos livros É uma curiosidade Dessa época De 95 Tivemos um livro De RPG Do Senhor dos Anéis Mas o foco mesmo Dessa Desse vídeo Isso aqui O Senhor dos Anéis RPG Me encantou muito Porque é um livro Muito bonito Vocês vão ver Eu vou mostrar as imagens E ele Foi da época Dos filmes Do Senhor dos Anéis Então No básico Em outros livros Até os mapas Mesmo Da Terra-média Foi muito bom Muito incrível As imagens De referência São imagens Dos filmes E o Senhor dos Anéis O que Assim Valoriza Tem a capa Aqui A capa é muito bonita Muito bacana Valoriza muito A questão estética Desse livro O Senhor dos Anéis RPG É um Jogo Que ele É fruto Do tempo dele Certo É É um É um Sistema Que é Relativamente Simples Só que Ele Tem um Problema Que é a questão De perícias O jogo É muito baseado Nas perícias Se você olhar Aqui a ficha Dele Você vai Ver Que tem atributos E ações Tal Habilidades As perícias Ele é muito parecido Com o dele De terceira edição Até porque Os sistemas Foram criados Mais ou menos No mesmo período De tempo Não é que um Tenha puxado Ideia do outro Não Eles Foram Um anseio De ideias E tudo Do tempo Deles Tanto Outros jogos Também tinham Essas ideias Parecidas Mas O que é interessante É que o sistema Que é conhecido Como o sistema Coda Ele não foi implementado Pela primeira vez Nesse jogo Ele foi implementado Num RPG De Star Trek Que não fez Tanto sucesso Assim Mas era interessante Porque ele tinha Muito Praticamente tudo Do sistema Que foi implementado No Senhor dos Anéis RPG Com algumas mudanças Várias mudanças Inclusive Mas Como eu falei O jogo é muito Baseado na questão De perícias Então tudo Que você faz Para você fazer Alguma coisa Você tem que Fazer um teste De perícias E basicamente Como é que Funciona Os testes Você rolava 2D6 Adicionava o valor Da perícia Ou se fosse o caso Atibuto Ou reação Ou qualquer outra característica Que fosse ser jogada Certo? Os testes Os testes De reação Como seria O salvamento O save and close Do DT de sedição E Perícias semelhantes Também Iniciativa E tudo mais Bem Bem semelhantes Então você rolava 2D6 Adicionava Os valores Dessas características E Contra Um número alvo Uma NA Que é de 5 A 15 20 Depende 25 Depende do caso Certo? Basicamente O sistema De jogo Era isso É isso É muito simples Mas O problema Está Na questão Da evolução Do personagem Basicamente Quando você evolui O personagem Ele Você Não Tem uma tabela Não é uma tabela De evolução Cada Classe Que aqui no caso Chamar de ordens Não tem uma tabela De evolução Ah nível 1 O ordem tem Isso assim assado Você tem Uma série De Características Que Habilidades Que você pode Adquirir Ao passar de nível Ao opcional Você compra ou não E Elas tem requisitos Muitas vezes Baseados em Perícias Certo? Ou Vantagens Enfim Mas Quando você Seu personagem Passava de nível Cada característica Você comprava Por Um valor X De pontos De Ponto de avanço Então Por exemplo Uma habilidade De ordem Custava Dois pontos Em avanço Três pontos Em avanço Uma vantagem Dependendo da vantagem Custava Três pontos Em avanço Dois pontos De avanço Dois pontos Aí A graduação Da perícia Custava um ponto De avanço Então você poderia Até Gastar seus pontos De avanço Todos em perícias Não Obviamente Numa só Tem limite Para isso E Por exemplo Tornar o seu personagem Extremamente Eficiente Em combate Eu falei Eu falei em vantagens Também As vantagens Algumas dessas Vantagens Você compra Seria tipo Parecido com Os talentos De D&D Terceira lição Só que Eles são Características Ligadas a um Determinado Conceito de jogo Por exemplo A parte de combate Magia A parte de Percepção Renome Coisa do tipo Que você Tinha vantagens Relacionadas A estes Estas características E que você Poderia Deixar um personagem Extremamente forte Em Rastrear Ou Extremamente Forte em combate Extremamente forte Em magia Se você Comprasse As características Corretamente Então Era meio complicado Quando o semestrado Conseguir balancear Tudo isso Então Rapidamente O jogo Poderia fugir De controle Porque Apesar de O jogo Ter uma proposta Épica Você ao longo Do livro Você vê isso Mas Uma coisa É você ser épico No Décimo Quinto Vigésimo nível Outra É você ser épico No segundo nível Do personagem Então Os personagens Aqui Eram Proporcionalmente Muito fortes Comparativamente A outros jogos Então Você teria que pegar Muito pesado E aqui Mas assim Falando a questão Do sistema Mas tem Os personagens Assim Basicamente Você tinha As raças Né O personagem Raça Que aí Tinha As raças Básicas O elfo Tinha 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 O elfo Noldor O Sindar E o elfo Silvestre O hobbit Também Três tipos De hobbit Os humanos Do nedã Do nedai Povos livres Os povos médios E Homens Homens das trevas E homens selvagens Anões No básico Só tinha um tipo De anão Mas Saiu Uma caixa Incrível Linda Infelizmente Ela não foi lançada No Brasil Que é A Moria Box 7 Que tinha vários É completamente Focada Nos anões Em moria Enfim Que tinha já Várias outros Subtipos de anão E várias As ordens Né Que era Tipas classe Que aí É guerreiro Guerreiro Mestre de sabedoria Mago Ah não é Mago Mágico O mago É os Stary Que aqui É É um conceito Um pouquinho Diferente Menestrel Navegante Bárbaro E por aí vai E os personagens Eles podem pegar Na criação Como falei Também Vantagens Né Porque E desvantagens Algumas desvantagens Você poderia adquirir Ao longo Dos jogos Né Mas Em alguma circunstância Mas Essas desvantagens Você comprava inicialmente E ela gerava pontos Para você Criar outras coisas Mas assim O jogo Em si Ele tem muita coisa interessante Muita coisa legal Por exemplo Ele tem uma regra de combate em massa Que até a gente explorou No vídeo Que a gente fala de combate em massa E que foi a base E que foi a base Das regras Que foi tirada daqui Certo Então As regras de combate em massa Do Oceanus Na RPG São ótimas Dá para você usar Elas Tranquilamente Em outros jogos É Dá para Tem umas regras Também de cenário Que são as regras De maldições De presságio Que são Não vou dizer que são regras Mas são boas ideias Que você pode utilizar A questão da magia A magia aqui É muito interessante Porque ela é sutil Não tem bola de fogo É Coisas pirotécnicas demais Mas são Magias que É Não servem tanto Para o ataque São poucas magias de ataque Mas são muitas magias Para Modificar Ambiente É A proteção É Coisas do tipo E muitas coisas Que a gente vê Nos livros Nos livros Do Senhor dos Anéis No Hobbit Ciumarillion Nos filmes Até Tem muita coisa Aqui Minha avaliação Do jogo Na época Era muito interessante De se jogar Eu acho Que ainda seja Muito interessante De jogar ele Só que Tem outros jogos Como a gente Até Fez o unboxing O cara Fez o unboxing Está Aqui no card De um Um Módulo De Senhor dos Anéis Para D&D Tc D&D Quinta edição É que eu vi Eu vi Rapidamente E eu vi Que é muito superior Assim No sentido De Ambientação Tem o jogo Também Eu não tenho ele aqui Mas eu tenho Um Fast Play Dele Que é Isso aqui O Um Anel Aventura Introdutória Bloco de fichas Eu não cheguei a comprar Ele Mas O Um Anel Também é um jogo Que é Mecanicamente Mais interessante Se você quer Algumas ideias E a questão De beleza Esse livro Muito bonito Eu não me desfaço Dele por nada Porque ele é lindo A questão De coleção Dele Até na época Eu até falava Para o pessoal Que eu ia comprar Um livro Para botar na mesa Para jogar E o outro Só para ficar Na estante Também não fazendo isso Porque O livro Na época Era caro Era um dos livros Mais caros De RPG No Brasil Na época Era um 80 reais D&D Saiu na época Por 62 Então Era Bem Bem caro Assim Para a época Saiu Mas assim A parte de arte Dele é bonita O jogo Em si É bonito Eu acredito Que Com ajustes Como a gente Fez na época No Minas Morro Com ajustes O jogo Se torna Mais interessante Mas aí Você teria que Mexer muito No sistema Para ele Ficar mais Equilibrado Para você jogar Uma campanha Ele é bom Ele é bom Só que Como eu falei Vai te dar trabalho Para montar a campanha Para um one shot Eu acho que é mais interessante Ou uma campanha limitada Por exemplo Um jogo Na segunda era Na primeira era Talvez seja mais legal Mas aqui no Brasil Não saiu só Esse livro Saiu outras coisas Por exemplo O escudo No narrador Que ele veio Com o escudo Obviamente E uma aventura Uma aventura Bem legal Em casa de Marguil Uma aventura Introdutória Que ele explora Os conceitos Do jogo Saíram dois Mapas da Terra-média Que ele é um livrinho Explicando As territórias E tal Dando Uma pincelada Os mapas Mapinhas aqui menores Mas Eles são mapas grandes Eu vou botar depois Para vocês verem Que saíram dois O mapa da Terra-média Um e o dois Aqui Cidades e Fortalezas Que também Traz informações Tudo Até informações De personalidades Alguns com fichas Se utilizar Uma cronologia Da Terceira era No escudo No escudo Mexe Ainda veio Fichas Magias Feitiços Ficha de personagem Aqui Muita coisa E também saíram Temos aqui em português Em inglês Saiu A Sociedade Anel Um livro de referência Que basicamente Esse livro aqui Ele Faz um apanhado Faz a comparação Que é muito interessante Entre O livro A Sociedade do Anel E o filme Um resumo E uma comparação Entre os dois Fichas de personagens Dos personagens Do Das Que aparecem Obviamente Eles pegaram Mais fichas Do Filme E fazem a comparação Entre Esses personagens Do filme E Os personagens Do livro Certo Tem muitas fichas Que são bem interessantes Assim Personagens que você Nem esperaria Que tivesse ficha nele Mas eles votam Ou bem Bem interessante Tem adversários Tem 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 A parte Da geografia Do local As partes Que Onde se passa O O filme Os livros E coisas Relacionadas Relacionadas Lá É muito Esse livro É muito legal No português Saiu só ele Mas Em inglês Saiu também O Duas Torres Que inclusive No Duas Torres Tem regras Para níveis épocos Que ficou faltando Aqui No português Saiu também Aqui O Animais Cruéis Em Mágica Prodigiosa Que é um bestiário Certo Só que Ele é um bestiário Que tem Além de ter As criaturas Com muitas informações Ele tem uma Seção Muito Muito legal De De criar Sua própria criatura Eu utilizo isso Até hoje Em vários RPGs Que eu mexo Quando eu quero Quando eu quero Criar Novos monstros E tem Itens lendários Itens mágicos Também aqui Habilidades novas Para magos Enfim E Muita coisa interessante Esse livro Aqui Vou mostrar Para vocês Primeiramente Aqui São os mapas Eu vou mostrar aberto Depois para vocês Mas aqui O escudo Eu acho O escudo bem bacana É É da época Certo Então Ele não é Aquele material Incrível Mas ele A imagem do escudo É muito bacana Certo Mas assim É um material Do qual Eu gosto muito Tem muita prece Eu não me desfaço Porque ele tem Uma qualidade Muito superior Assim As coisas da época Até Muito superior Muitas coisas Que saem hoje Certo E Eu tenho um carinho E ainda consulto ele Para Algumas situações É isso aí pessoal Eu espero Que tenham gostado Do vídeo Você pode Comprar Se você tiver interesse Pode comprar Esse livro Esses livros Nos canais Que a gente vai colocar Na descrição Do vídeo E Se você tiver gostado Do vídeo Dá um joinha Que aí like Se você não É assinante Do canal E quer Acompanhar Nos acompanhar Assina o canal Também Clica No sininho Para receber Notificações De vídeos novos E também Nos siga E siga Nas redes sociais Que estão passando Aqui ao lado Beleza Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau